Vale a pena ver de novo? Opa, que começou de novo! Nesse momento, gente, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, dá uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, ao vivo, com todos os repórteres fazendo, claro, muitas perguntas sobre a política de preços da Petrobras. E por que eu falei vale a pena ver de novo? Porque, de novo, a discussão é, vai deixar de ter paridade internacional a taxação, enfim, a elaboração do preço dos combustíveis no Brasil. Vai deixar de seguir essa regra da paridade internacional com o dólar, com o preço do petróleo lá fora? Criaremos uma nova política? O discurso do presidente Lula foi muito duro em relação à Petrobras hoje, no sentido de que os lucros são muito altos, que a companhia não pensa no país. Porém, a Petrobras é uma empresa que está com as ações na Bolsa de Valores, tem acionistas. É uma empresa que objetiva, justamente, ter lucro e dividir os seus lucros. Por outro lado, é um setor estratégico para o Brasil. E qual é a novidade desse momento? Jean Paul Prats acabou de dizer em entrevista coletiva que pode, sim, ter uma alteração na política de preços da Petrobras. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todos os detalhes desse noticiário para vocês. E, também, esse assunto Petrobras foi, claro, tratado pelo âncora, pelo jornalista aqui da Band News FM, o Reinaldo Azevedo, na entrevista exclusiva que ele fez com o presidente Lula e que vai ao ar hoje, aqui na Band News FM, às seis da tarde. Não é isso, Fábio?